12 municípios de todas as regiões do país tiveram reconhecida situação de emergência em função de enchentes e estiagens. Também nesta quarta-feira foi reconhecido o estado de calamidade pública em Rio Negro, no Paraná, por causa das inundações. Tanto a decretação de estado de emergência quanto a de calamidade pública ajudam a agilizar o envio de recursos para essas cidades.